Ok galera do canal Wesley e Igor Hoje final de semana sem show É hora de correr vaquejada Igor está aqui com o QT já pegado Vai passar um boi aqui na pista Só para poder ver como é que está o sistema Do bicho aqui É verdade E a gente vai fazer a cobertura E mostrar aí no canal para vocês como é que está O esquema aí Que já tem um tempo parado sem Correr vaquejada Esse final de semana Igor vai Vai ver se bota um boi ali E aí vai passar um treino aqui A gente vai mostrar aqui para vocês agora Portanto fica com nós aqui Fica com nós que vocês vão ver aí Uma passada aí Vamos botar a cela aqui no QT A cela aqui no QT Para dar um treino ali na pista Para ver como é que está o Sistema dele que a mano ralinha Não esquenta a vaquejada Não cedo Vamos carregar Vamos carregar um feno aí O escala tem mais de três meses que passou bem Mas eu acho que ele não perdeu o treino não Viu Ele está quente Ele está cruzando meio mundo de égua Ele está meio quente Para falar a verdade Não está lá essas coisas não Mas tem que passar A verdade é essa Da primeira para a segunda Para a terceira É isso aí Tudo fica bom hoje Ele não correu bom hoje De tarde eu dou a pesta nele De manhã O tanto de eu sair Vou para a rocha Eu deixei um bezerro para ele aqui Escapuliu 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 É um porda ou uma porda É uma porda De que é? De que é, Guedes? De que é a peguinha de milho Bonita Arrumadinha com toda a força Está se alinhando Está se alinhando E é da mesma cor de sande Já já tem Tem boi na pista Galera Já já tem boi na pista Fica com nós Olha o que tem aqui Tchou Quando a saudade apertar Eu juro que vou te buscar Aonde você estiver Você é a minha vida Minha lusa preferida Eu amo você, mulher És a flor do meu jardim Você nasceu só pra mim Eu nasci só pra você És a minha alegria Meu pranto Sabendo que eu gosto tanto É da sua maneira de ser És a minha alegria Meu pranto Sabendo que eu gosto tanto É da sua maneira de ser Valeu galera do canal Wesley Igor Tamo aqui hoje Aqui no Aras do Rio Aqui com o KT O KT vai passar um boi aqui agora E esse final de semana Tem vaquejada Nós tirou aqui Pra fazer um versozinho Pra vocês Que vocês gostam mesmo da moda Show Pois é galera Tamo aqui Terminando de equipar o bicho O Igor tá botando Os arreio de cabeça dele aqui Bonão mel Pra dar uma passada No boi ali Pra não ver como é que tá O sistema O mestre da doma Que se apresenta Vem lá de ar de esterado Pelo mestre da viola Wesley cantor Aí tudo certo Tudo ok Pista livre Pros competidores Que se apresentam agora Arranca a corda Corta Deixa passar a boiada Correndo Show Quando ele vê Essas ervas embaixo Embaixo tem uma rua Ele chega Que doidão Viu? Aí quem tá forte É ele Tá ficando melhor Vai fechar aquela cancela Da frente Fechar da frente E abrir uma dali Da cirrinha E emarrar Na furia Show Fica com nós Tudo pronto E preparado Pra entrar na pista Fica com nós Pra pista ali E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tá querendo. Tchau, tchau. O boi saiu da pista. O boi saiu da pista. Lá vem, lá vem. Tchau, tchau. O boi saiu da pista. 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 Tá. O boi saiu da pista. 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 Agora sai certo Beleza moçada Foi mais um vídeo aí pro canal Qualquer hora vem Qualquer hora a gente vai fazer um avaleno Vai com a égua e que ter Fica com nós Chama, chama Valeu boca de arroz